Muito boa tarde a todos e a todas, a todos os brasileiros, a todos os paulistas, paulistanos, a todos que fazem de São Paulo o que ele é, uma referência nacional e internacional em todos os segmentos da economia do nosso estado, do nosso Brasil. Tenham todos aí uma ótima tarde de sexta-feira, um ótimo final de semana a todos e tenho feito inúmeros trabalhos já produzidos lá no meu canal no YouTube, na minha página no Facebook, com fotos no Instagram, entre outras redes sociais que seguem com o meu nome. Se inscrevam lá no meu canal, curtam a minha página lá no Facebook e lá vocês terão uma gama de informações de várias cidades, vários lugares aqui de São Paulo e do Brasil. Esse lugar aqui pertence à cidade de Varsa Paulista, seguindo aqui juntamente um dos bairros aqui pertencente a essa cidade, dos 75 bairros, distritos e localidades e sejam todos bem-vindos. E tenho gravado já inúmeros vídeos falando sobre Varsa Paulista, sobre a cidade de Francisco Morato, entre outras cidades da região metropolitana, do interior e da capital e do litoral também. E se encontra total, todos os trabalhos já produzidos lá nas minhas redes sociais. Então entram lá, compartilham e curtam a sua página no Facebook. Bom dia!